Seja a evolução da vida, décima quarta semana, ao útero, parede posterior, colo para cá. Está pélvico, sentadinho. Aqui está a perna, pé, aqui está a nuca, olha o nariz. Eu gosto de fazer esse contorninho aqui, ele dá uma ideia mais ou menos da proporcionalidade de como está o menino dentro da barriga. Escuro, água, líquido amniótico. A placenta na parede anterior. Nós temos um canal no YouTube, onde nós estamos postando agora com... todos os vídeos estão legendados. E as legendas estão em várias línguas. Você sabe, todo mundo no mundo inteiro, todo mundo está dentro da barriga da mãe. Então, consciente ou inconscientemente, a gente lembra desse período aqui, dentro da barriga da mamãe. Com a mãozinha perto da boca aqui, num lugar quentinho, num lugar agradável. Então, isso aí, como é mundial, a gente está transmitindo em várias línguas para as pessoas poderem entender o que nós estamos falando. Por isso que a gente também faz o desenho, para facilitar a compreensão. 14 semanas, a mamãe já está mais disposta? Muito disposta. Depois de ficar 24 horas acordado, eu estou aqui, olha. Estava trabalhando, né? Estava trabalhando. Essa paciente aqui é doula. Você teve um monte de trabalho de partida, esses dias aí. Ontem, hoje? Antes de ontem, né? Tive, é ontem, é só noite para hoje. Vem cá, foi mudança de lua ou não foi mudança de lua cheia? Nós estamos na lua cheia. Mas foi na mudança de lua que nasceu mais gente? Você consegue perceber essa coincidência, essa força da lua? Então, cientificamente, não tem nada comprovado, né? É, não seja. Mas, o que tem acontecido é, por volta de 4 dias antes da lua mudar e até 4 dias depois, as maternidades notarem mesmo. É, vamos ouvir agora o coração do neném, tá? A frequência do coração está em 643 metros por minuto, bem simples. O primeiro trimestre é sempre um pouco mais complicado, com medo de gravidez, mais náusea, eventualmente tem sangramento. Nesse segundo trimestre é o que dá um pouco, a mulher tem um pouco mais de liberdade. É, porque a barriga não está tão grande e nele já vai ficando mais firminho, né? A gravidez vai ficar mais forte. E aí, eu recomendo para lá aproveitar também esse espaço. A mulher também tem um pouco mais de disposição, né? Está mais exposta? Sim, tem umas duas semanas que eu já estou meio exposta. Aham, ótimo. E o pessoal me comenta que, às vezes, conforme o útero vai crescendo, se a gente vê que o útero aqui, ele vai subindo. E tem uns ligamentos do lado aqui, eles estão esticando direto. Então, num momento ou no outro, a mãe pode sentir um certo desconforto quando a útero começa a crescer assim. Se sentir alguma coisa, ele não. Eu sentia duas semanas atrás, uma cólica bem forte. Ah. E até, amanhã não, vou lá no hospital, porque, né? E está com dor nas costas junto. É. Mas, daí, eu conversando com o meu ginecologista, ele falou que pode ser também, porque o útero está expandindo, aperta a bexiga, a ureca, né? Então, ele acaba dando conta que os órgãos estão se organizando lá dentro, né? Certo. Com o outro espaço. Certo. Aqui, confirmando, nós tivemos a presença do papai da outra vez. E aí, nós confirmamos, vamos mostrar novamente o que é genitário do nenê. A poupancinha, outra perna só para cima. E o nenê do sexo, sexo, sexo masculino. A bolsa, qual está o nenê? Tem nome, o João, né? João Antônio. João Antônio. Nome dos avós. Muito bom. O nenê de bruxo, né, que horror. As costas, né, né? E a paciência está bem... Bem anterior, né? E bem em cima dele, né? É, está bom, né? Do jeitinho que está aí. E a quantidade de líquido também está boa? Está boa, está boa. Proporcionalmente está bom. A gente começa a medir a partir de semana. A gente acaba tomando um pouco a água, só que daí fica preocupado, né? Eu vejo pessoas, as mulheres que querem fazer 3D. Eu já até falo para elas. Toma um monte de água que aumenta muito o líquido, né? Fica muito... Se restribe muito líquido, diminuiu assim, proporcionalmente. Não é muita coisa, mas sempre diminui. Então, você, gestante, sempre ingerindo bastante líquido para o organismo poder trabalhar melhor. Muito bem. Obrigado por você estar lá com a nossa companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima transmissão. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um like e se inscrever em nosso canal. Semanalmente, nós estamos postando aqui vídeos e matérias sobre o universo da mulher grávida, do mundo da gestação. Muito obrigado. Até a próxima transmissão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho